E aí galerinha, estamos de volta, mais um videozão, beleza? Mais um dia E a gente terminou a PCX, mano, olha aqui, ó Terminamos, toda no fosco, deixa eu ir aqui pro outro lado, porque esse lado aqui tá escuro Aí, ó, toda no fosco, irmão Bacete, toda montada Motor rapidão, mano aí, beleza? Foi fácil, que só apeste Opa, aí, ó, show de bola, mano, toda no fosco, beleza? Vou abrir só os nomezinhos Honda aqui, ó Deixar aparecendo, porque aqui tem o nome Honda Deixar aparecendo, deixa eu ver onde é que tem mais Só, e vou colar os emblemas, né? Vou ali agora buscar a fita dupla fase pra poder botar no lugar Beleza? Então é isso, tamo junto E é isso, cara Aí, ó, pronta, mano, pensa numa moto complicada pra envelopar, cara Eu acho, não é muito fácil não, mano Principalmente isso aqui, ó Isso aqui é dózio pra fazer, viu? Aí Isso aqui é uma curva do veneno, beleza? Então tá aí, ó Top, beleza? Terminamos, graças a Deus Já tem aqui, ó, um recorte ali A plota já tá aí rodando Tá recortando aqui já Aí E tem um capacete que o mano tá terminando de desmontar aqui Que é pra gente envelopar ele com preto fosco, né? Vamos botar o fosco nele Já tem até os nomes aqui já cortados, ó É, tudo branco, mano, ó Deus é fiel Tenho aqui mais aqui Cadê? Nas mãos de Deus Aí, a Santinha aqui no texto Que é branco, não dá pra ver direito Tamo junto aí É isso, beleza? Vamos ver, tem alguma coisa de entrada pra hoje Cara, não tô lembrado, mano Acho que não, né? Não, só tem esse capacete E vamos ver o que chega aí A gente fez aí também A gente botou aqui um Uma frase, né? Num caminhão É, não gravei Beleza? Porque tava apressado A gente botou logo a linha dele pra ele Entendeu? É isso Pedido, né? Pedido pra mandar Cadê? Cadê? Porque eu não posso tirar daqui agora, não Mas tem pedido pra mandar hoje Tem... Tem até uma arte aqui, mano É, pra fazer uma titana De um parceiro Ele disse que vem Se ele vir, eu vou gravar pra vocês Né? A gente botou na arte da Pitã 2019 Né? Aquela edição limitada Top Então é isso, beleza? Então é nóis Vamos lá, mais um dia Hoje é um dia aleatório, mano Hoje eu não tenho falta nenhuma Pra... Pra dar a vocês Porque Não sei o que é que vem Hoje, né, mano? Tem um capacete A gente vai gravar um pouquinho Do capacete A gente vai lopando ele aqui Vai ser simples Vai ser todo fosco Com o escudo da fé atrás E já era Beleza? Então é isso Vamos embora Tchau 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 E aí galera Chegou aqui a noite Beleza Cara Como eu falei para vocês Não teve muita coisa hoje Hoje foi de boa Né Fizemos em recorte Entregamos todos Mandamos o que tinha que mandar Né Pelos correios aí para a galera Então já sabe né mano Aqui é a descrição do vídeo, beleza? Tá aqui o WhatsApp, beleza? E pra quem não quiser o WhatsApp, só falar com a gente lá no Mensage, beleza? No meu Facebook, Everton Adesivos, beleza? Vocês vão ver lá uma fotinha que tem um monte de vetores lá na foto, beleza? Então, esse é o meu. Quando você botar lá Everton Adesivos, vai aparecer um monte, né? Porque eu tenho um monte de conta, não sei se eu botar na cabeça, fiz um monte de conta, beleza? E, mas o que tá valendo mesmo é esse aí, que tem uma fotinha, Que tem um monte de vetores, né? Um monte de desenhos, então vai lá, beleza? Fala com a gente no Mensage, o que eu preferi aqui no WhatsApp, beleza? E, cara, eu tenho uma novidade pra vocês aí, eu não sei se vocês vão gostar ou não, beleza? Por quê? Porque é sobre a Titã Cabulosa, a gente vai mudar, eu vou mudar a Titã, mano. Eu com o teu camuflado, mas eu fiquei olhando assim, cara, eu não achei muito, muita graça, tá ligado? Eu ia até fazer outros detalhes nela aí, beleza? Não com o camuflado, de outro jeito, mas eu não achei legal não, mano. Beleza? O camuflado, depois eu olhei assim, não fui muito com a cara, entendeu? E eu vou mudar, cara. Cara, o que eu vou fazer, até agora eu não vi ninguém fazer numa Titã, beleza? Até agora eu não vi, né, mano? Eu vou dar mais umas pesquisadas aí pra ver se eu acho, se alguém fez essa arte aí já na Titã, Mas eu creio que não, beleza? Mas eu vou mudar a Titã, cara, vocês vão ver como vai ficar, mano. Vai ficar muito show, cara, na moral. Eu só vou mostrar a Titã quando ela estiver pronta, beleza? Não adianta, eu não vou mostrar ela fazendo, porque eu quero que vocês tenham a mesma reação que eu tive quando eu tive a ideia, né, mano? Então, vocês vão ver aí, a Titã tá assim, deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, você liga só. Tá assim, ó, mano. Toda no camuflado, né, cara? Assim, ó. Tá toda não, algumas peças, né? E preto fosco todinha, beleza? Então, o preto fosco vai continuar, o que vai mudar só é os detalhes, entendeu? Então, eu vou mudar os detalhes da Titã e aproveitar também e mudar o retrovisor, tá, a maneta. Vou na loja comprar e tal. Então, é, a parte do retrovisor, é, indo comprar e tal, a gente vai tá postando no segundo canal, que tá aqui na descrição do vídeo. Segundo canal, beleza? Vai lá, dá aquela força e se inscreve, mano. Vai lá no segundo canal, tá aqui, a descrição do vídeo, primeiro link, beleza? Então, é, vou fazer revisão dela também. Vou, cara, vou fazer uma par de coisa na Titã, vou mudar ela, vou botar aquela gaiola de lado. Tô pensando. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de eu botar aquela gaiola. Aquela parada de ferro, né, que fica aqui na frente de lá da Titã, tem a galera, o pessoal bota muito na XRE e tal, vou botar na Titã, mano. Comenta aqui o que vocês acham de eu botar isso aí, beleza? Então, isso tudo, mano, vai tá lá no outro canal, só a parte dos adesivos que vai, é, que vai tá aqui, que aí eu vou mostrar aqui, é, nesse canal, beleza? Então, é isso, beleza? Vamos fechar aqui, né, mano, é, vamos fechar aqui as coisas, né, mano, os programas aqui, o, o core e tal, porque pra hoje, já deu, é ou não, Keyoline? Keyoline tá aqui, ó. Tá respondendo a galera ainda? Aí, ó. Keyoline aí, tá respondendo o pessoal aí, ó. Beleza? Os clientes, é, a galera aí, mano, mandando mensagem pra gente, pedindo adesivos e tal. Então, quero agradecer a galera aí que compra adesivo com a gente, com o nosso cliente, valeu, cara, tamo junto, ok? E, é certo que tem muita gente que não, é, não confia muito, porque a gente vem pelo WhatsApp, né, mano? É, eu entendo, beleza? Mas, cara, a gente tem inferência, a gente manda direitinho, Deus me livre de enganar, é, alguém, tá ligado? Se caso eu fiquei esquecendo alguma coisa, esqueci de alguém, comenta aqui ou se não fala comigo no WhatsApp, beleza? Mas, cara, é, eu mando, beleza? Eu mando tudo direitinho, beleza? Então, é nóis, tamo junto e vou ficando por aqui, já falei demais, né, mano? Então, gente, valeu, tamo junto, é nóis e fui!